Música Três anos de governo, o Hollenberg entra na reta final do mandato e garante. Salários de 2018 não vão sofrer atrasos, mas foi a crise de água que dominou o balanço de hoje. Sem vagas, a dificuldade de estacionamento no plano piloto rendeu mais de 200 mil multas só este ano. Maluf preso, o Fachin manda executar pena e deputado se entregue em São Paulo. Olá, eu sou Renata Dourado e trago para vocês agora as notícias do Banho de Cidade, primeira edição. Música O Detran multou pelo menos 200 mil motoristas por estacionamento em local irregular em 11 meses. 70 mil a mais que no mesmo período do ano passado. O problema é que faltam vagas em todo o plano piloto, a exemplo do setor hospitalar sul. Estacionar em Brasília é difícil, mas em alguns lugares o desafio é ainda maior. Nas quadras 914 e 915 sul, por exemplo, são vários prédios destinados a clínicas médicas. Por isso, a circulação de pessoas é intensa e a quantidade de vagas parece ser insuficiente. Os motoristas reclamam. É terrível para nós, porque já não tem vaga suficiente, o estacionamento é muito caro, o rotativo, para quem tem uma consulta mais demorada, então fica até inviável. Não complicou mais ainda, já era ruim, está pior ainda. Para piorar a situação, o Detran autorizou que esta construtora utilize essas vagas de estacionamento localizadas em frente ao canteiro de obras na 914 sul. A autorização é do Núcleo de Segurança e Prevenção de Acidentes do Departamento. Vale até 8 de abril do ano que vem. A justificativa do Detran é que o espaço serve como área de segurança para evitar acidentes e também para o estacionamento de caminhões, carretas, veículos de grande porte. Mas o espaço está sendo utilizado também para o estacionamento de carros pequenos pelos funcionários da obra. As pessoas não têm o direito, parece que o direito está todos a ver essas coisas, né? A gente não está conseguindo entender como funciona. O engenheiro responsável pela obra não teve autorização para gravar entrevista, mas justificou que os funcionários estacionam nas vagas autorizadas pelo Detran, enquanto caminhões e guindastes não transitam pelo local, justamente para evitar usar outras vagas dos frequentadores da região. É bastante complicada essa situação e quem está aqui conosco para conversar sobre isso é o Cláudio Humberto. Cláudio, é claro que a falta de vagas também não justifica as pessoas estacionarem em locais irregulares, né? É claro que não, né? Não é problema de ninguém, nem muito menos da autoridade de trânsito que cumpre a obrigação de, afinal de contas, multar quem comete qualquer tipo de delito no trânsito, né? O governo não investe na criação de estacionamentos públicos porque é uma regra geral na gestão pública em todo o mundo não investir mais no conforto de transporte individual. A ideia é tornar cada vez mais difícil o transporte individual para que todos sejamos forçados a utilizar o transporte público e com isso a vida seguir normalmente, né? O problema é que nesses países, nos outros países onde essa regra é imposta, esses países investem em transporte público, né? E o que nós temos aqui, Renata, é a falta total de investimentos. Hoje, na Rádio Band News FM, nós entrevistamos um diretor do metrô e ele confessou, constrangido, que nesse período de três anos de governo não foi possível encaminhar, nem sequer abrir licitação para, por exemplo, ampliar a malha do metrô até a Asa Norte ou comprar mais trens para o metrô, né? Nem sequer do ponto de vista papelada eles conseguiram se organizar. Parece que é prioridade, né, Cláudio? É, continua não sendo prioridade, mas o governo, como é, quer dinheiro, né? Quer arrancar dinheiro do nosso bolso, põe o pessoal do Detran na rua para ver se aumenta o faturamento da indústria de multas que está faturando alguma coisa, entre multas e tarifas, faturando alguma coisa com meio bilhão de reais por ano. Pois é, e ainda tem essa questão, quer dizer, falta estacionamento e ainda disponibilizam estacionamento para as construtoras usarem esses estacionamentos. Isso é um absurdo, né? Porque, assim, se os estacionamentos são limitados, já são poucas vagas disponíveis para a população, por que criar esses estacionamentos especiais, né? A gente vê nas áreas centrais das nossas cidades, aqui no DF, a criação de verdadeiros estacionamentos particulares para empresas, ou porque estão em obras, ou porque simplesmente o dono da empresa tem uns amiguinhos lá no Detran e consegue essa moleza. É isso, até daqui a pouco, Cláudio. E olha, está disponível no site da Secretaria de Educação o resultado dos pedidos de inscrição para a rede pública do DF. Mais de 30 mil alunos foram contemplados e os pais responsáveis devem efetivar a matrícula de 8 a 18 de janeiro nas próprias unidades de ensino. As aulas começam no dia 15 de fevereiro. O resultado dos pedidos e a documentação necessária para a matrícula você encontra no site se.df.gov.br. Paulo Maluf, um dos ícones da corrupção na política brasileira, se entregou à Polícia Federal em São Paulo agora pela manhã. A expectativa é que o político seja transferido para a Papuda, coisa que a defesa quer evitar a todo custo. O ministro Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal, determinou que Maluf comece a cumprir imediatamente a pena a que foi condenado em regime fechado e também que seja destituído do mandato de deputado federal. Em maio deste ano, ele foi condenado a 7 anos e 9 meses de prisão por lavagem de dinheiro pela primeira turma do Supremo. Maluf foi considerado culpado por desviar dinheiro de obras como a construção da Avenida Jornalista Roberto Marinho, quando era prefeito de São Paulo, entre 1993 e 1996. Ele recorreu da decisão, mas o ministro Edson Fachin decretou o cumprimento imediato da pena em regime fechado, sem a possibilidade de saída durante o dia para trabalhar. A sentença também determina a perda do mandato de deputado federal pelo Partido Progressista. A decisão foi encaminhada ao Tribunal de Justiça do Distrito Federal para que o juiz das execuções penais encaminhe os procedimentos. Maluf deverá ser levado ao presídio da Papuda. Em nota, a defesa do deputado criticou a decisão de Fachin e disse que vai recorrer à presidência do Supremo. Pois é, Cláudio, olha só, o Paulo Maluf já está com 86 anos de idade, né? Então, pode ser aí, de acordo com as nossas leis, que ele de fato não cumpre a pena, mas é um simbolismo muito grande, né? Determinar que ele vá para a cadeia, que ele vá para a prisão? É, exatamente. Olha, isso, na verdade, está sendo iniciado agora o último capítulo de uma longa história de combate à corrupção, a corrupção de Paulo Maluf. Ele foi símbolo da ladroagem do dinheiro público desde os anos 1980, por aí, né? Esse, toda essa luta, esse processo particular começou no final dos anos 1990. E aí quanto tempo durou, né? Ele foi condenado assim. E durante todo esse período houve sempre a permanente expectativa de que ele ia em cana. É verdade. Mas isso nunca aconteceu. Isso agora começa a acontecer. É improvável que ele cumpra prisão em regime fechado, menos pela idade e mais pelo fato de que a sentença o condena depois de tantas prescrições. O que restou foi o cumprimento de sete anos de prisão em regime fechado, alguma coisa como em torno de sete anos. E no Brasil a legislação permite que condenados até oito anos de reclusão em regime fechado cumpra medidas restritivas, como prisão domiciliar, tornozeleira eletrônica, coisas assim. Que o tiram do regime fechado. Então ele vai passar um período ainda, é claro, até que isso venha a ser decidido pelas autoridades. Mas é improvável que o Maluf fique esses sete anos aí em cana. É verdade. E tem um outro ponto também, Cláudio, que é essa questão do ministro Edson Fachin determinar a suspensão do mandato dele. A gente entra naquele mesmo debate de que cabe, portanto, ao Congresso Nacional determinar isso, né? Exatamente. E é uma coisa que uma prática que foi inaugurada quando Henrique Eduardo Alves, que hoje está preso, resolveu só admitir, só reconhecer as sentenças nessa direção de quatro deputados do Mensalão, do governo Lula, depois de votação no plenário. É bom lembrar que nós temos um deputado Celso Jacobi, deputado no exercício do mandato, que está preso em regime fechado na Papuda. E nem por isso sofre qualquer tipo de restrições na mesa diretora da Câmara. É verdade, Cláudio. E olha, o ministro Gilmar Mendes, também do Supremo, concedeu liminar em uma ação do PT e proibiu a condução coercitiva de investigados quando a pessoa é forçada a depor. O recurso foi muito usado pela Polícia Federal durante mais de três anos da Lava Jato. A condução coercitiva, quando o investigado é levado para depor e depois liberado, foi questionada em duas ações. Em uma delas, o Partido dos Trabalhadores criticava o uso do procedimento para facilitar interrogatórios. Mais de 200 depoimentos da Lava Jato foram feitos assim, entre eles o do ex-presidente Lula, em março do ano passado. Apesar do parecer contra a proibição de cinco órgãos, entre eles a Presidência da República, o ministro Gilmar Mendes decidiu aceitar os pedidos sozinho. No despacho, ele justifica que o uso da condução coercitiva é inconstitucional, pois representa uma restrição da liberdade de locomoção e da presunção de não culpabilidade. A decisão será analisada pelo Plenário do Supremo, mas até lá o uso do procedimento fica suspenso. Houve discussão no Plenário, quando Gilmar Mendes criticou as investigações da Lava Jato e reclamou da atuação do Ministério Público. Criamos um monstro. E o pior, investigação mal feita. Portanto, o populismo criminal judicial é responsável por esse tipo de assanhamento e de erros graves que nós temos cometidos. E não vamos nos isentar. A história não vai nos poupar. Só não vai nos poupar. A covardia com que muitas vezes nós tratamos dos temas, depois é ser nos cobrado. Eu gostaria de dizer que eu ouvi o áudio. Tem que manter isso aí, viu? Eu quero dizer que eu vi a fita. Eu vi a mala de dinheiro. Eu vi a corridinha na televisão. Eu li o depoimento de Youssef. Eu li o depoimento de Funário. Portanto, nós vivemos uma tragédia brasileira. A tragédia da corrupção que se espraiou de alto a baixo, sem cerimônia. Os ministros julgaram recursos de investigados na Lava Jato. Depois que a Câmara arquivou as duas denúncias contra o presidente Michel Temer por obstrução à justiça e organização criminosa, o ministro Edson Fachin redistribuiu os processos de outros sete investigados que não têm o foro privilegiado para a primeira instância. Como os processos não têm relação direta com os desvios de recursos públicos do Caixa da Petrobras, a maioria dos ministros aceitou trazer esses processos de Curitiba para a Justiça Federal de Brasília. Agora, os ministros ficam de folga até o fim do mês de janeiro. Antes de encerrar, a presidente Carmem Lúcia fez um balanço do ano. Mais de 120 mil processos foram julgados, mas cerca de 45 mil ainda aguardam uma decisão dos ministros do Supremo. Muitos também afetam diretamente o rumo da Operação Lava Jato, como a prisão em segunda instância e as restrições ao foro privilegiado. Cláudio, polêmica grande, né? Porque a gente sabe que esse instrumento da condução coercitiva foi usado realmente com bastante utilidade na Lava Jato. Então, acabar com a condução coercitiva, será que a Lava Jato e outras investigações vão perder? Eu acho que perde um pouco de espetáculo, digamos assim, né? É bom lembrar que essa decisão do ministro Gilmar Mendes foi baseada, foi em atendimento a uma ação interposta pela Ordem dos Advogados do Brasil. As alegações são da OAB. A OAB lembra, inclusive, que além de desrespeitar direitos fundamentais da pessoa humana, como, por exemplo, o direito de não prestar depoimento, inclusive na fase de investigação, está previsto na lei. O que não está previsto na lei, nem na Constituição, segundo a OAB, o que foi acolhido pelo ministro Gilmar Mendes, é a condução coercitiva. Curiosamente, embora tenha sido, venha sendo usada muito, né? E é muito bom mesmo, imagina, todos nós nos sentimos, assim, um tanto quanto vingados em algumas situações, quando a gente vê uns pilantras sendo conduzidos coercitivamente. Mas o problema é que isso tem que constar da lei, e não consta. A lei não prevê a condução coercitiva e é baseado nisso, esse é um dos itens, né? Um dos argumentos usados pela OAB e acolhidos pelo ministro Gilmar Mendes para suspender a condução coercitiva, até que o plenário do Supremo, no início do próximo ano, discuta essa matéria. E olha, vamos falar de racionamento, estão sem água hoje o setor de mansões do Lago Norte, Paranoá, Taquari, condomínio RK, Império dos Nobres, Lago Sul, setor de mansões Dom Bosco, condomínio Privé, Gama, e os bairros Oeste, Morro Azul e Vila do Boa, em São Sebastião. O cronograma completo está no site da Caesb, anote aí o endereço, caesb.df.gov.br. E você vai ver a seguir, Rollenberg faz balanço de três anos de gestão e racionamento, toma conta da conversa com os jornalistas. O Bande Cidade volta daqui a pouco, eu espero você.